Entre os atores mais promissores da nossa geração, Robert Pattinson com certeza está nessa lista. Apesar disso, ele também enfrenta alguns problemas e resistências do público por ter participado da saga Crepúsculo, que particularmente eu gosto bastante. Mas que tal a gente conhecer outros 6 filmes que o ator participou e você poder maratonar aí na sua casa? A lista foi criada de acordo com o lançamento dos filmes, se não porque eu gosto mais ou menos deles, mas até o final do vídeo eu vou deixar uma curiosidade bem legal e também a minha opinião sobre o filme que eu mais gosto. Espero que aproveite bastante, deixe o seu apoio e bora nessa. O filme acompanha um jovem gênio milionário que faz uma aposta na bolsa contra a moeda chinesa. Colocando chineses com dinheiro, você já viu que o filme é tenso. Tudo isso acontece enquanto ele está lá curtindo dentro da sua limusine, mas em sua volta está pura destruição e pura guerra. No passar do tempo as coisas vão mudando, sua fortuna diminuindo drasticamente e toda a história se transformando. Nesse filme o ator tem a sua participação de forma bem versátil e é até mesmo uma boa opção para você ver esse outro lado dele. Nesse longo de ficção científica se passaram 10 anos depois de um colapso global devastador e depois de ter seu carro roubado, Herrick, que é o personagem do ator, sequestra e deixa refém o irmão do líder da gangue. Imagina essa cena aqui na vida real, completamente tenso. O Santini e Nika planejavam soltar um banco para conseguir dinheiro, porém deu tudo errado, o roubo foi um fracasso e o seu irmão ainda foi preso. Então depois acontece praticamente uma epopeia no filme, uma série de fatores que o personagem principal passa para concluir alguma história que no caso é retirar o seu irmão da prisão. Um longa totalmente caótico com um retrato de uma sociedade decadente, mas é muito bom. Lembro até mesmo a temática do filme Hacking for a Dream com Jared Leto e até mesmo aproveitando, se você quer que eu faça um outro vídeo com os filmes que o Jared participou, comente aqui embaixo porque tem uma lista bem interessante. Baseado em acontecimentos reais, o filme Z, A Cidade Perdida, conta a história de um historiador com seu parceiro de aventuras. E olha só que legal, porque no filme a dupla vem para o Brasil na tentativa de descobrir uma cidade perdida, mas que talvez não seja uma boa ideia. Infelizmente o filme, com produção executiva do Brad Pitt, não foi gravado no Brasil, mas sim na Colômbia e também na Irlanda do Norte. Realmente uma curiosidade mesmo, mas enfim. Esse é um filme de terror e drama que conta a história de dois donos do farol. Até aí, nada muito assustador, nada muito apavorante. Mas no decorrer do filme, durante a construção do farol, ambos são levados a loucura completa com mistérios e coisas bem estranhas acontecendo. Se não é o que eu mais gosto, mas com certeza é o melhor filme. Estética de filmes antigos, muito bem representado nas câmeras atuais. Realidade boa, mas o filme ainda é em preto e branco. Claramente perceptível, trabalho fantástico na interpretação dos atores, nos planos de câmeras e também na sua história. Tendo com a saga Crepúsculo, existem outros 22 filmes que o ator participou. E filmes conhecidos, porque com certeza existem outras participações em teatro e etc. Dentro desses filmes, só como curiosidade mesmo, mas você se lembra dele em Harry Potter? O ator participou duas vezes ainda do filme. Em 2005, no Cálice de Fogo. E em 2007, com A Ordem da Fênix. Gente, se eu sabia, não tava me lembrando dessa. Mas deixa aí nos comentários se você já tinha ligado esses pontos antes. Agora o filme que eu mais gostei é O Diabo de Cada Dia, com o Tom Holland, o cara que faz, o Peter Parker e o Robert Pattinson. Você encontra esse filme na Netflix e vou deixar vocês assistirem sem contar a sua história. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu agradeço muito pelo seu apoio, principalmente pelo seu comentário. Mas é isso galera, a gente se encontra em breve. Até a próxima.